No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi realizada a limpeza das margens do Rio Ligeiro, em Pato Branco. Muito lixo foi encontrado no local. Se houvesse conscientização, destinação correta, esse trabalho realizado pelos servidores municipais não seria necessário. Esse material não está aqui por acaso. Esse material só está aqui porque alguém não acondicionou ele, não colocou ele no lixeiro, não colocou ele dentro de um contêiner de reciclável, como deve ser feito. De maneira alguma, hoje, em 2023, a gente pensar que jogar um lixo pela janela, jogar um lixo para fora de casa, não acondicionado, nos parece um absurdo, mas a gente vê que isso acontece muito. Em junho, Pato Branco sediou o terceiro Encontro Regional de Líderes Rurais, Cultivando Conexões. Realizado pelo sistema FAEP Senar Paraná, o evento itinerante promove o intercâmbio de ideias e fortalece o associativismo e o surgimento de novos líderes no meio rural. Os encontros foram realizados em 10 municípios, Londrina, Cambará, Pato Branco, Toledo, Umarama, Maringá, Campo Mourão, Guarapuava, Carambei e Campo Largo. A demanda por alimentos continua muito acelerada a nível internacional, então demanda nós temos e nós temos que nos organizar para isso. Então, para os próximos cinco anos, nós devemos investir o equivalente a 30 bilhões de reais, e 70% disso em agroindústria e em infraestrutura necessária para que isso possa funcionar bem. Em junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou após um atraso considerável pela falta de recenseadores, dados do Censo 2022. O Brasil cresceu 6,45% desde a edição anterior da pesquisa, realizada em 2010. O Paraná se tornou o estado do sul mais populoso e o sudoeste cresceu em média 0,95% ao ano. O município mais populoso da região sudoeste é Francisco Beltrão, em segundo lugar, Pato Branco. A Escola de Tempo Integral de São Lourenço do Oeste realizou a primeira exposição de arte brasileira e foi visitada pela comunidade escolar. A exposição de arte brasileira em tela viva da Escola Municipal homenageou artistas brasileiros Cândido Portinari, Anitta Malfatti, Ivan Cruz, Romero Brito e Tarsila do Amaral. Utilizamos também materiais recicláveis e todo o figurino é confeccionado aqui na escola por nós, professoras. E todos especiais, cada um com o seu direitinho. Exatamente, conforme a obra que a gente representou. Ainda em junho, teve o acendimento da maior fogueira do Brasil no município de São João, no sudoeste do Paraná. Vários artistas se apresentaram durante a noite, entre eles Munhoz e Mariano. A nona edição do evento aconteceu no Parque do Município e proporcionou uma série de atividades para os munícipes. Para nós resgatar a nossa tradição, mais uma vez nossa fogueira, hoje é uma tradição a nível do Brasil, né? É a maior fogueira do Brasil, não tem relatos no mundo de maior fogueira dela. E para nós é um grande orgulho, para os sanjuanenses, nós proporcionarmos uma festa para o nosso povo, para a nossa família daqui, mas que abrange todos os municípios, estados diferentes e o público é recorde. Nós não esperávamos tanto o público, o público grande, e para nós cada vez mais é um desafio. Tanto é que o ano que vem a fogueira vai ter 70 metros, nós vamos desafiar o recorde dos recordes. Então, o que a gente investe é o quê? Para a população que trabalha, uma população hordeira, para que tenha um momento de lazer como este. Francisco Beltrão sediou uma audiência pública para discutir a privatização da Copel, companhia paranaense de energia elétrica. A audiência foi realizada na Associação da Copel e foi organizada pela Frente Parlamentar das Estatais e Empresas Públicas, com o objetivo de chamar a atenção da comunidade. A mobilização começou após o governo do Paraná encaminhar projeto de lei que foi aprovado em novembro de 2022, permitindo a privatização da Copel. Com essa lei foi permitida a sua transformação e incorporação, praticamente o que aconteceu com a Eletrobras. Em termos mais práticos, é a entrega da Copel para os interesses do mercado financeiro.